Música Eu sou o Bruno Martinez aqui do Show Me Tech e hoje eu estou direto no evento da LG de lançamento de dois novos smartphones topo de linha para o mercado brasileiro são eles o LG G7 Thank You e o LG V35 Thank You os dois modelos eles tem câmera dupla na parte traseira processador Snapdragon 845 e mais uma infinidade de recursos aí considerados topo de linha eu vou apresentar para vocês a partir de agora esse aqui é o LG G7 Thank You, o novo smartphone topo de linha da LG que chega ao Brasil hoje, o modelo tem processadores Snapdragon 845 o mesmo do Galaxy S9 e display de 6.1 polegadas com tecnologia LCD ele conta com uma câmera frontal de 8 megapixels e um conjunto de duas câmeras traseiras de 16 megapixels uma delas tem lente grande angular internamente ele conta com 4 GB de memória RAM e 64 GB de armazenamento interno a bateria do modelo tem 3.000 mAh ele tem resistência a poeira e água certificação IP68 e conta também com um novo sistema de som chamado Boombox Speaker que ele usa a carcaça do aparelho para amplificar o som dele então se você coloca seu aparelho numa superfície como vidro por exemplo ele consegue utilizar essa superfície para amplificar o som também o aparelho tem sensor de impressões digitais na parte traseira e reconhecimento facial está vendo aqui, não aparece mas parte dessa imagem o trechinho aqui escuro ainda é tela então você tem o notch no aparelho aqui do LG G7 mas ele é escondido por uma linha preta o aparelho chega então no Brasil ele tem preço de 3.999 e ele começa a ser vendido a partir de amanhã nas lojas online e varejo nacional pessoal e agora a gente mostra o LG V35 Thank You o aparelho ele é muito parecido com o G7 está vendo as câmeras agora ficam na horizontal mas ele tem também o processador Snapdragon 845 da Qualcomm só que a tela é um pouquinho menor ela tem 6 polegadas e também tem tecnologia OLED lembrando que o G7 tem tecnologia LCD a câmera frontal tem 8 megapixels e as duas câmeras traseiras tem 16 megapixels uma delas tem lente grande-angular o modelo tem um pouquinho a mais de bateria do que o G7 3.300 mAh ele também tem um pouco mais de memória interna 6 GB de RAM e ele vem com 128 GB de armazenamento interno ele também, assim como o G7, ele tem proteção IP68 contra água e respingos ele não tem, a gente não sabe se ele tem a caixa de som boombox do G7 aqui não fala mas ele também vem com o sensor de impressões digitais na parte traseira e claro, todos os recursos de inteligência artificial que você encontra no G7 também estão dentro desse aqui o modelo funciona com o assistente do Google tanto na parte de assistente pessoal quanto nos recursos de câmera como o Google Lens ele já vem integrado a gente tem mais informações se vocês quiserem basta visitar www.shomitech.com.br que a gente conta todos os detalhes e mostra a lista de especificações técnicas completa desses aparelhos um abraço e até a próxima e aí e aí e aí e aí e aí e aí e aí